Bom dia meus amigos aí pessoal, o caminho abaixou aqui, chegamos aí na pedreira, não abaixou bem o rio, vamos atrás das brancas aí, com materialzinho aí ó, o Giamma 5 metros, uma linha da Max 37, um zolzinho pesadinho da Marulhe reforçado, que é pesadinho, não põe nem chumbada abaixa e vamos bater esses pau aí e se levanta uns blúten Deus abençoe vocês aí pessoal se vocês que não é inscrito no canal, vai se inscrevendo vai deixando o like, é muito importante, já chega já dá o joinha, abriu o vídeo e dá o joinha e vamos ver se não é levantado uns peixes aí estava marcando chuva saiu o sol e Deus abençoe vocês aí, mais tarde tem peixe no canal alô bruta, tá demorando ai cruel é bruta pessoal rapaz, fui puxando igual pescado com mané vixe, rapaz estava puxando, segurou igual to com mané tá demorando meus amigos olha ela aí pessoal tá no fundo hein cruel aí pessoal é bruta tá demorando astronômica canta canta mesmo que eu tô com na areia rapaz 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 bicho vai já tô com na areia já saiu com subiana aí pessoal mais uma bruta meus amigos pessoal tá muito grande não aí meus amigos tá demorando mas ela veio bruta vamos atrás demais amiga boa aí pessoal aí pessoal tilapinha pessoal não é grande não mas tá demorando ela veio meu amigo fumaça aí denisão rapaz que carijózão ajeitada meus amigos tamanho da bruta aí aí bruta carijó arrumada toma atrás demais começa a pegar hein aí pessoal achei outro toquinho pessoal tem mais peixe perto tá demorando aí outro gainho que abaixou pessoal chega perto aí carijó aí pessoal mais uma carijózinha não é grande não aí 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 pessoal pega esse pózinho aí as bichas tá mais tarde vai encostar uma astronômica aí eu prometo pessoal vou pegar uma pitela ali hoje aí pessoal arrendar a linha tá puxando fraquinha pessoal então vamos atrás demais né tilapa bonita pessoal assim que vocês abrirem o vídeo já deixa o like pessoal que é muito importante e vamos atrás de tilapa aí pessoal tilapinha aí carijózinha não é grande não meus amigos tá demorando tá demorando carijózinha aí pessoal e aí pessoal arrendado aí meus amigos e vamos atrás de mais meus amigos tá ventando muito aí pessoal acompanhando aí como é que pesca aí ó tilapinha aí ó água no pescoço aí ó genia tá demorando mas ela veio ela veio não entra no pescoço e aí não entra na água olha o rapaz ele tá no fundo, ele não tem coragem pra assim olha, deu um toquinho pessoal, tá demorando é bruto hein, tá na tela do lobinho, é bruto olha o tamanho do monstro olha lá, olha o tamanho do jagudazinho tamanho do bicho lá olha aí, isso é grande hein, uma enorme é ó, vira reta aí você vai ter uma coisinha que você vai ver lá, é a pedreira eu vou lá ver lá agora vê lá se é bom já não vai saber já fugou o bordo, se é bom pega a mulher nem já vem com a monstra eu não vou sair, eu tava querendo ir lá mas vai morrer esse camarão tudo tá morrendo já esse camarão eu vou acabar assim, eu tenho um pouquinho 10 com a areia, tá bom então vamos lá andar, vamos vamos ir dentro da água aqui, cheirando na frente vamos ter lá, até na curva, lá depois ele vai andando vamos ter na curva, ali depois ele vai andando se sair daqui vai morrer todo esse camarão eu não vou pegar mais camarão não, ah tá ruim cara tá ruim, se tenta aí, eu acho que lá não vai tá batendo vento não, tem uns gainho lá que pegou esse tempo com marinha lá outro dia eu fui lá, pegou um tilapão, o ano passado, esse ano eu não fui ainda não pegou um tilapão lá, é tá bom, é melhor que nada, deixa eu filmar, você é uma companheira aqui com os peixes aí pessoal, os peixinhos do companheiro, pega aí, pegou uma bruta as carijózinhas, as carijózinhas, tá saindo bastante dessas tilapas assim é tilapão mas não é dessas aí que fica grande, essa aqui é a boa, aí a bruta aí pessoal o lobinho tá lá, vamos pelo peixinho, vamos atrás demais pessoal, aí pessoal, carijózinha, boca de tontão, boca de tontão, companheiro pegou aí, bruta, aí ó, bora, bora, aí pessoal, a bruta aí, tá demorando tá demorando, é brava, hein, ué, esse carijózinha bonito, né, é bicuda, é bicudinha assim, é, aí ó, deixa eu pegar um punhado aí, ó, tá bom, né, ó, louco, o rauber, essa aí tá fio, hein, aí pessoal, vai bonitinho, vai eu aí, vai, batela ele tá perto daquele pau ali, vai jogar do lado de lá tá demorando ae, ae ae ae, pessoal ae, bruta ae tá muito fundo, pessoal ae ta muito fundo, pessoal ae 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 e é bruta meus amigos é demais aí pessoal aí bruta aí pessoal mais um grande aí bruta uma muita louca aqui tá demorando meus amigos ai carinho de louca ai pessoal acho que é o dom né meus alí e aí pessoal bruta hein tá um em cima da outra agora ventando demais tá muito fundo aqui aí pessoal tô em cima de uma pedra aqui pessoal pessoal tá demorando meus amigos e aí 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 Segura 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 tá demorando só na pontinha tá fundo velho aqui que merda hein cadê o bruto meus amigos tá demorando 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 tá demorando